Fala galera, aqui é o Fernando Motto e mais um vídeo GS... Mas eu ia falar errado GS-1000 Suzuki GS-XR 1000 Vamos baixar um pouco essa antena quarta-pipa Tá me atrapalhando demais aqui Lá no Rio, bora Agora sim Tchau Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vou mostrar a moto aqui do meu camarada Marcelo. Tchau. E é isso aí galera, aqui é a Rio Teresópolis. Vamos passar aqui pela uma G1000 e uma... Ali eu não sei galera, acho que era uma ninja alguma coisa. Tchau, tchau. Tchau. Chegamos ao pedágio... Merda. Merda. Cheio pra cacete. Vem parando as motos aqui. Valeu galera, até o próximo vídeo. Fui. Tchau. 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 Tchau.